Eles vão para o mercado sem o que? O famoso GPS, né? Que a gente falou agora há pouco, né? E se vão para o mercado sem conhecer os detalhes, como é que fica? Aí começa a vir o que? Os famosos detalhes, né? Então vamos lá, vamos começar aí a primeira coisa, vamos começar com um... Ué, com os nossos detalhes, vai. Qual que é o nosso detalhe? Vamos começar com o primeiro, tá? Que eu falo sempre, tá? Cálculo de paridade. Que é o que? O preço justo, naquele momento, e o justíssimo. O preço justo é o que ele vale. O justíssimo é sair algum índice inflacionário, tá? Então nós temos aquele justíssimo que ele poderia até um tal ponto. Já começa por aí, tá? Esse é o seu GPS número um. Por quê? Porque o trader profissional, tá? Vai para o mercado e se não souber o que você está fazendo, né? E quando não sabe o que está valendo a nossa moeda, quem é quem na fila do pão, vai se quebrar. Então eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eu não consigo, tá? Nem conceber uma ideia de ir para o mercado sem isso aqui, ó. Sem isso aqui eu não consigo ir para o mercado. E vocês sabem do que eu estou falando porque vocês me acompanham todo dia de manhã, às oito horas da manhã, né? E vocês sabem que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V. O pessoal copia nossas coisas para passar em algumas salas, algumas outras coisas. Principalmente até ações que eu coloquei o que deu no poste, né? Na brincadeira. Lembra disso aí? A pule premiada que a gente solta lá. Por quê? Porque a gente já viu que as ações vão dar maior volatilidade no dia. Até isso a gente passa para vocês. Então eu não consigo conceber a ideia de ir para o mercado sem isso. Sem isso aqui, ó. Sem saber. Sem saber quem é o Brasil na fila do pão, como eu costumo falar, como eu costumo dizer. E essa informação eu passo todo santo dia pela manhã para vocês. Faço um resumo internacional das coisas mais importantes. O que mais está pegando no mercado, os índices inflacionários, o que pode acontecer com a gente, a gente briga porque nós fazemos cálculo. E nós já sabemos, já estamos calculando o estresse que o mercado está tendo. Então nós passamos isso aí todo dia. E na minha preparação de mercado, que eu faço no YouTube, que é o famoso AX, começa às oito horas da manhã, e quem acompanha já sabe que é essencial também. Mesmo não sabendo o quê? Fazendo as minhas famosas contico-tico-li, contico-tico-lá, calcular o mercado. Mas pega, tanto quanto do dólar, tanto quanto do índice. A região que tem maior estresse. A região onde vai mais estresse. E ainda estou fazendo até mais agora, no achismo. Colocando as janelas onde o ponto, e já calculando até uma treva de uma petaxe já. E mais ou menos onde ele pode até onde fechar. em média, se nenhum indicador ou alguma fala do mercado extrapolar aquilo que nós já calculamos. Vocês já repararam isso aí? Acho que já, né? Então não é? E eu passo o dia de manhã. Então, o pessoal que já me acompanha por mais tempo, já entende a nossa moeda, que a nossa moeda tem uma paridade frente ao dólar americano. Você precisa saber se está dentro ou fora desse cálculo aqui. Paridade. Para achar o justo e o justíssimo. Tanto quanto o dólar, tanto quanto o índice. que eu passo a abertura, né? Onde ele pode buscar ou não. O que vai mais influenciar. Até da Petri, nós falamos para vocês. Para quê? Para vocês terem o quê? A maior direção no mercado. Então nós passamos tudo o que é essencial para um trader. E eu me preparo, eu chego aqui todo dia, mais tardar seis horas da manhã. Mas às três eu já vi mercado. Para eu começar tem alguma base. tá? Então, todo santo dia eu faço a preparação no mercado. Se você me perguntar qual o trader profissional, quanto está valendo a nossa moeda antes da abertura do mercado, ele vai saber te responder ali. Não bate pronto. Papum! Tá? Porque todo dia ele parte, como eu falo, como a gente tem até aquele cursinho, né? Parte de um zero com base de cálculo na paridade entre as moedas, na paridade do mercado. Quem é o Brasil na fria do pão? Então, o mercado virou a página. Foi ontem, foi ontem, daqui pra frente vai ter outro dia. Pra que que você vai esperar um ônibus se o ônibus já passou? É a mesma coisa ficar vendo uma leitura de fita que já aconteceu. E se o cara está fazendo um red e você não viu? Mesmo o mercado subindo, o cara está vendendo porque já está redeado no pronto ou no outro mercado. Está fazendo um swap pré com pós. Um swap de volatilidade ou uma opção, um regime de opção e ele precisa estar vendido a tanto, a tal preço. Pra quê? Pra não fugir do mercado, né? Então, eles sabem o que estão fazendo, né? E nenhum tende profissional vai pro mercado sem o quê? Calcular a paridade da moeda. Nenhum deles vão. Nenhum vão. E se você está indo pro mercado só porque estão te falando, né? Todos os dias que o preço justo da nossa moeda é melhor... Meu, não. Sem saber isso aí, tal. É melhor você repensar esse conceito, tá? Tá?